e bem-vinda ao canal finalizando aqui o último vídeo do ano fico muito feliz com você que participou aí do né sempre veio aí no canal comentou curtiu espero que você curta mais os vídeos aí assista mais sou muito grata aí né eu abri esse canal para tá mostrando aí as minhas plantinha porque eu eu sou realmente apaixonada pelas pelas plantas pela natureza pelos pássaros também é uma terapia e tem muitas pessoas também que gosta né e mexer com as plantas cuidar das plantinhas né é uma terapia realmente que cura a nossa alma e dá mais saúde aí pra gente né se você tem algum problema de saúde né uma depressão alguma coisa você faça o que você gosta né você você é uma terapia você fazer o artesanato você fazer uma pintura ou até mesmo você cuidar de plantas né tudo que é manual que a gente faz com as mãos né que a gente trata a mente é maravilhoso então cada plantinha dessa que tem uma história que é uma mudinha que eu troquei às vezes algumas cada plantinha que tem tem várias histórias aí na minha vida né que eu troquei que eu dei que eu ganhei então é maravilhoso né esse é o último vídeo aí de dois mil e vinte e três é um vídeo aí que eu encerro aí dois mil e vinte e três desejo aí a você muita saúde muita paz muita alegria e muita saúde mesmo para você para sua família cada vez que você passou aqui no canal e deixou o seu carinho seu like aí então que Deus o abençoe aí mais e mais infinitamente que dois mil e vinte e quatro traga muita saúde paz prosperidade a você e toda sua família aí que Deus abençoe infinitamente aí mais e mais eu vou tá mostrando aqui um pouquinho aqui das das minhas das minhas plantas né e fazendo esse vídeo aqui vou falando o nome de algumas né que são várias plantas aí não dá para falar todas às vezes eu acabo esquecendo que é tanta planta né nomes populares eu conheço quase todos o camarão amarelo ali eu vou dar uma podada porque ele tava é ele estava feio eu acabei podando né mas é uma maravilha aí no quintal florido praticamente o ano todo aqui nesse cantinho tento sempre fazer um mortinha plantar um quentro uma salsinha que eu gosto de tudo tudo fresquinha mas o meu quintal é mais sombreado então só essa parte que pega um pouquinho de sol eu plantei algumas plantinhas ali uns temperinhos aí tá indo né eu amo tempero fresco aí no quintal aí tem begonhas aqui no quintal vou fazendo o vídeo vou mostrando algumas algumas eu falo os nomes outras não porque são tantas plantas e às vezes acaba passando despercebido essa aqui é o minha alegria aqui no jardim essa mesma que essa é o doutor nema eu ganhei um galinho faz muitos e muitos e muitos anos essa senhora que ela é amiga da nossa família e da família do meu marido ela era uma apaixonada por planta hoje ela tem alzheimer né ela não lembra de mais nada mas ela também me deu muitos galhinho né muitas plantas que eu tenho aqui no quintal e cada uma dela tem uma história aqui na minha casa né a gente que cultiva planta é assim é uma troca né é uma modinha que ganha modinha que doa né a gente sempre trocando experiência com quem é apaixonado por planta essa daqui também é só doutor nema é só doutor nema vermelha ela é a é uma das preferidas também pelos beija-flores né às vezes vem aquele beija-flor do rabo branco que ele é da mata atlântica né que a gente quase não tem mata atlântica na cidade né o homem vai cimentando tudo mas sempre aparece aí um beija-flor do rabo branco que ele é muito bonito ele vem nessa e vem na zelicônia né são as plantas que ele vem aqui são plantas da mata né essas o doutor nema são plantas de perto de rio ao doutor nema ela gosta de ficar no sol e na sombra lembrando que a sombra aqui é sombra com claridade natural não é aquela sombra dentro de casa né quando a gente fala sombra é sombra assim com luz natural que tem uma planta que tenha é sombra né então ela floresce aí e enche de flores aí só no outono que ela fica sem flores eu faço a poda dela e a poda drástica pode bem drástica ela vem com mais vigor no na na no início da metade da primavera já começa a florescer é maravilha essa planta aí a natureza é maravilhosa aí para mim é uma terapia eu amo minhas plantas né eu digo que elas ajudam a gente aí a ter mais paz quando a gente mexe na terra esse verde essa essa alegria aqui mesmo eu fiz uma uma poda depois hoje é sábado estou fazendo esse vídeo vou postar ainda hoje é depois eu vou tirar essas folhas folhas daqui porque é muita planta então o quintal da gente tem muita planta planta cai o vento derruba as lagarta come não é assim um paraíso que nem alguém acha tá tudo limpinho não é essa bagunça gostosa eu falo que é que nem na mata você não entra na mata não tem galho caído a gente faz poda e assim a natureza né em perfeita harmonia mas a gente tem assim não é tudo assim organizadinho não né eu nem aguento tá muito organizando por causa da lombar que dói muito mas eu gosto assim natural uma flor aqui outra ali eu acho assim maravilhoso meu cantinho para mim é é o meu paraíso é aqui embaixo é onde eu me conecto com Deus sabe eu sinto muita paz mexer com as minhas plantas mas você aí é que gosta de a gente mexer com artesanato com pintura também acaba mexendo aí e é uma terapia para nossa nossa mente para o nosso é para nossa vida espiritual né a gente mexe com planta a gente tem uma conexão muito forte com a natureza quem gosta de planta realmente sabe do que eu estou falando e mais uma vez vou agradecendo aí agradecendo a você que participou aí sempre do vídeo sempre comentando aí eu sei que não tem muitas visualizações mas eu posso meus vídeos mesmo para você que assim como eu que gosta de ver planta né agradeço aí de coração que o seu ano de dois mil e vinte e quatro seja de muita paz de muita alegria de muitas bênção é que bonita essa begônia aqui eu tenho de tudo um pouco né eu falo que é uma floresta aqui no quintal uma floresta urbana minha florestinha aqui e é eu mesmo que cuido meu marido às vezes ajuda aqui na grama no gramado aqui no gramado alguma coisa mas é eu que cuido aí dessa esse cantinho maravilhoso aí desse paraíso que que é o meu jardim também é o meu paraíso né as plantinhas aí nos faz muito muito feliz mas é muita planta para cuidar então eu vou cuidando aos poucos você vê que não é tão organizado mas pra mim é perfeito pra mim é tudo perfeito eu amo aí vou fazer o vídeo mais rápido aqui porque tem muita planta então quero mostrar aí meu cantinho aí pra você que às vezes vem aí no canal assiste um pouquinho então pra você ver como tem bastante planta sempre tem flores aberta né mas é muita planta é uma uma terapia mesmo cuidar então eu peço a deus aí saúde para eu tá cuidando aqui do meu cantinho meu paraíso aqui que eu amo e desejo a você também muita saúde muita paz muita alegria que o seu ano aí seja repleto de de paz e saúde o ano de dois mil e vinte e quatro Deus abençoe o seu dia mais e mais vou fazendo um vídeo aqui já vou finalizando muito obrigada a você que vem que comenta tá fico muito feliz você que tá assistindo o vídeo se você gosta de planta assim como eu assista mais os meus vídeos aí compartilha aí com os amigos aí deixa aquele comentário lindo aí e que deus abençoe a sua vida infinitamente também mais e mais e muito obrigada aí pela participação tá bom um abraço aí e fique com deus e aí e aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.